Você quer comentar algo do sítio, de um evento? O que é o acontecimento do sítio? A gente faz imersão para um local afastado, lá no Rio, em Resende, perto do pico das Agulhas Negras, bem próximo. O sítio é bem próximo. É um sítio lindo, afastadão. Lá não pode comer carne, lá não pode fumar. Lá é um lugar, vamos dizer, sagrado. E aí tem três anos que a gente vai para lá. Eu fui para pesquisa, para pesquisar, porque lá materializa, lá abre Xendra, lá abre Vortex Energético. O que é abrir Xendra? É abrir um... Eles abrem, a Xendra são eles que abrem. Ela é sintética, aberta por eles, eles que abrem. O Vortex já é natural, é portal. E aí, a primeira vez que a gente foi, a gente prepara, a gente fica sem... Eu não como carne, eu sou vegetariana. E aí eu falo, pessoal, a gente tem que ficar sem comer carne, para a gente se sutilizar, para a gente canalizar seres multidimensionais com padrão elevado, com frequência elevada, para poder trocar. Porque o meu interesse é pesquisa, estudo, troca, conhecimento. E aí, a primeira vez que nós fomos, já aconteceu muitos fenômenos lá, a segunda também, a terceira, então, foi fantástico. A primeira vez, nós estávamos no escuro, lá é breu, breuzão. A gente bota a cadeira, tem uns que botam uma canga, senta no chão, a gente deixa as pessoas à vontade. Mas a gente vai no solstício do inverno, lá é muito frio, muito frio. E aí a gente se agasalha bem e fica lá, fazendo uma vigília. E a primeira vez que nós fomos, aconteceu mostrarem uma frota para a gente no céu. Estava escuro, de repente, abriu um clarão no céu, o céu ficou iluminado e nós vimos a frota. Eles se permitiram para a gente e ficaram fazendo aqueles movimentos que mostram, né? Em vídeo, que eles não é igual ao avião. Eles fazem assim, 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 né? E aí foi muito lindo a primeira vez. Também aconteceu de ficar ventando só ao nosso redor. E aonde a gente estava, não ventava. Tipo um vórtex mesmo. Um vórtex, é. Foi lindo. Aí o sapo martelo, é martelo, né? Que fala, que fica fazendo um barulhinho. O sapo martelo começou a fazer barulho. E quando ele começou a fazer esse barulho, aconteceu essa... Em volta da gente, as árvores balançavam, viravam para lá, viravam. E nós, sem uma folha, sem nada, assim, uma energia veio nos receber. Foi lindo também, assim, é prazeroso, assim. E a gente saiu de lá muito bem. A gente saiu diferente. Todos saíram diferente, voltaram para casa diferente. A segunda vez, eles já se aproximaram mais da gente. Eu penso assim, eles... Também vê qual é a nossa, né? E desses humanos. O que eles querem da gente também? Eles também nos observam. Quando você fala eles, vocês sabem quem são? Eles sabem? Vocês sabem? Sabem, porque eu canalizo. Eu tenho facilidade de canalizar. Quem são eles? Quem que se manipula? A primeira vez vieram os andrômedanos. Os andrômedanos conversaram. Escreve mesmo, conversa. Aí faz pergunta. Eu falo assim, gente, faz pergunta inteligente para eles. Porque o nosso grupo é um grupo iniciante. Assim, aqui está um pouquinho mais na frente, sou eu. Aí eu falava, gente... Eu treinava eles fazerem perguntas inteligentes para eles. para que a gente trocasse conhecimento, pesquisa, né? A segunda vez veio um insectoide. Grandão. A maior parte viu. A terceira vez que viu um insectoide... Vocês conseguiram ver os seres? Olha, o Guru está colocando os andrômedanos aí. Tem alguma estética disso? Falaram dessas tatuagens de ouro na pele. Eles são magrinhos. Tem, assim, os bracinhos bem fininhos, bem compridinhos. E são... Bem esguiozinho, bem compridinho, pescoçudinhozinho. A cabecinha, assim, alongada. São bem esbeltos, assim, bem magrinho. Pode ir falando. Nós vimos um insectoide, um baratão. Um baratão. Ah, é? É. Um baratão. Ele disse qual era a função dele, o que ele estava fazendo lá, o que ele trabalhava. Foi bacana. Qual que era a função? O que ele trabalhava, o baratão? Na parte da ecologia do nosso planeta. Ah, sim. No equilíbrio ecológico. Ele disse que o grupo dele trabalhava na parte da ecologia, protegendo. E deu aula para a gente, explicou um monte de coisa. Foi bacana. E também teve um reptiliano que se materializou no médio. Esse foi o pior. Por quê? Porque ele veio me afrontar. Esse não era positivo. Ele veio me enfrentar. Desde me afrontar. Porque o grupo não estava coeso, a energia não estava boa, a frequência estava muito... Porque tem que estar com a frequência boa. E veio gente de última hora, que não estava preparado. E eu senti que a coisa não ia ser do jeito que eu queria. Mas foi muito bom, porque nós tivemos muito aprendizado no último encontro. E ele manifestou no médio, inconsciente. O médio ficou inconsciente. Então, ele abusou do corpo do médio. E ficou andando igual um lagartão. Um lagarto. Rastejando. Rastejando. E me afrontou. Ele me afrontou. E até a feição dele mudou. A feição do menino mudou. Tudo. E ele queria levar o menino para o rapar para o mato. Para o mato. Sabe? Foi forte isso. Foi muito forte. Mas foi muito aprendizado para a gente. Foi bom, porque... O que fez a gente ver o outro lado também, né? O lado... Negativo. Sombrio. O lado sombrio. É isso aí. O lado sombrio. E lá, quando nós passamos por essa situação, eu fiquei muito chateada. Fiquei muito chateada. Fiquei muito triste. Falei que não queria mais saber desses assuntos. Que eu me preparo. Que eu faço isso para receber isso. Vai vir isso? Eu fiquei assim, sabe? Mas o meu mentor falou comigo que isso também foi para o meu aprendizado. Que foi para o meu crescimento também. E que eu não podia sair do meu caminho. Que eu tinha que seguir o caminho. Eu chorava para caramba. Ela me acompanhou. Porque eu não quero mais saber disso. Que coisa horrível. Me afrontar. Porque eu tive que entrar num arquétipo meu, que eu tenho, para dominar ele. Me emponderei. A pessoa que conseguiu tirar ele fui eu, né? Do corpo do rapaz. Foi muito forte. Foi muito forte isso. Foi uma experiência marcante. Nós viemos de lá, assim, muito impactados com o que aconteceu. Como é que ficou o menino que serviu de hospedeiro? O rapaz, assim... Para as sombras. Assim, o rapaz, ele é da Umbanda. Ele é médium, mas ele não trabalha. Ele é um médium inconsciente mesmo. Porque ele falou que ele é. Eu falei, você não pode ser inconsciente. Você tem que ser consciente. Você tem que dominar o seu corpo. Você tem que saber quem chega perto de você. Você tem que ter total domínio do seu corpo. Aí... Eu falei, ah, mas eu sou desse jeito. Eu falei assim, viu o que aconteceu com você? Se eu não... Não... É... Me coloco na... Na minha autonomia. Do meu comando. Com a minha equipe. Que eu conectei com a equipe espiritual também. Para tirar ele do domínio do seu corpo. O que seria de você? Aí a gente teve uns atritos. Mas, assim... Ele entendeu, tal. Diz que tinha que ter sentinela. Daquela visão da Umbanda, né? Que tem que ser a sentinela, da proteção, tal. Eu falei assim, pô... O tempo todo eu estou preparando vocês para a gente fazer uma imersão. Que é uma coisa séria. E aí abre brecha para acontecer essas coisas. Mas, assim, está tudo certo, ao meu ver. Que foi um grande aprendizado para a gente, né? E tanto. E você vê um ser materializado, arquetipicamente, trazendo todo o trejeito dele. E você olha... Até aparecer a língua, assim, ele botava para fora. Até aparecer que a língua dele cresceu. Foi uma coisa assim, né, Tati? Ele ia fazer assim... Eu botava aquela língua para fora. Assim, querendo assustar. E a senhora daqui ficou apavorada. Começou a ficar nervosa. E aí o pessoal começava a rezar, rezar, rezar. E eu falei assim, gente, eu tenho que entrar em ação para resolver isso. Aí foi quando eu me emponderei. E aí eu consegui retirar ele daquela situação. E depois, assim, foi muito ensinamento para a gente. Depois a gente teve aquela troca, né, que a gente faz no grupo. E saiu de lá todo mundo com um grande aprendizado. Onde tem luz, tem sombra. Isso é real. Como tem os reptilianos, tem os draconianos do bem. Tem também os reptilianos e os draconianos também que estão trabalhando contrário, né, para atrasar. Como tem ser humano também do bem. Como tem ser humano também que está trabalhando aí para atrapalhar. Então, a dualidade, o bem e o mal, está em todas as dimensões. Muito interessante esse caso do reptiliano, hein? É, ele se apossar de um corpo. A hora que você falou da língua, eu fiquei imaginando. Ele era uma pessoa normal. Sim. Mas a língua do rapaz chegou a ficar gigante? Não, parecia que era um ectoplasma, uma coisa ectoplasmática. Que quando ele fazia assim, querendo me assustar, todo mundo ficou apavorado. As pessoas não conseguiam chegar perto dele. Entendi. Porque ele ficou com uma força descomunal. Ele ficou muito forte. É. Tem muitos relatos disso. Até a gente tem um corte nosso no canal de cortes, que é um dos recordes. O Regis Tadeu estava falando que uma menina ficou com uma força descomunal. Ah, é verdade. Bateu em quatro homens. É verdade. Alguma história parecida. É bem interessante. Olhem lá no canal de cortes oficial do Paranormal. Mas sabe como eu consegui tirar ele dali? Com a energia acrística. Com a energia de Cristo. Eu me emponderei. Foi eu. Eu entrei em conexão com a energia acrística. Eu me afastei do grupo. Fiquei um pouquinho trazendo a energia acrística do amor. E eu não retirei assim, ele expulsando. Eu retirei ele assim, no amor. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Por que você está assim? Foi assim. Foi umas palavras muito bonitas que eu falei. Mas foi com a energia acrística. É como se eu estivesse projetando o amor no cardíaco dele. E foi quando o rapaz caiu assim. E aí ele saiu. E o rapaz ficou assim. Ele saiu rastejando na mata e no frio. Ele queria... No frio. E o jeito de andar assim. Característica assim daqueles bichos que tem aquela zanca muito grande. Uma... Um andar diferente. Um andar de bicho. Um andar de bicho. Ele ficou de quatro no chão. Um ser humano andando como se fosse um réptil mesmo. Um réptil. Ele falava alguma coisa? Ele grugia. É, mas ele falou só o sol. Só o sol. Ele queria entrevistar um reptilando em inglês. Mas... Imagina isso. Esse não. Mas nesse mesmo... Ele já destruiu o estúdio. É, tem uma força incrível. Mas nesse mesmo dia, eu lembro que antes de manifestar o reptiliano, nós víamos... Com certeza eram seres também negativos. Eles estavam andando em círculo, em volta. E eu olhava, estava muito frio. Mas seres sutis assim. Sim, todo mundo viu. Só que eles andavam só nas nossas costas. Eles não andavam na frente. E aí eu estava assim. Quando eu olhei assim, aí eu falei, gente, eu estou vendo. Aí eu falei, cara, estou vendo. E as meninas também estavam vendo. As outras meninas também estavam vendo. E eu esfreguei o meu olho e eu estava me tremendo. Não era de medo, era de muito frio. Mas quando eu vi, depois, todo esse processo, eu... Na hora eu me impactei muito. E eu fiquei assim, caramba. Porque você está com o objetivo de acontratar os seres que vibram positivamente. E você vê essa dualidade assim, de perto, sem ser... Em um centro. Sem ser aquela coisa do normal que a gente vê, obsessor, que a gente escuta. É bem assim, meio que filme de terror. A emoção que dá, assim. Então eu fiquei assustada. Mas depois, quando a gente finalizou, realmente foi uma troca bem legal. Foi um aprendizado bacana.